Como estimular isso hoje, no mundo de hoje, tanta informação, tão corrido que é que se fala, o mundo hoje é tão corrido, como os pais podiam estimular isso na criança? Pois é, eu acho que aí o estímulo deveria ser mais amplo, não apenas no sentido de estimulá-los a contarem histórias para os filhos, mas a mostrar a eles da importância de eles terem espaços reservados para estarem com os seus filhos. E nesse espaço, a contação de histórias seria uma das atividades. O que a gente vê hoje em dia, em muitas famílias, é que os pais, por uma série de exigências de prover o seu sustento, trabalham muito, chegam em casa cansados. E se a criança estiver distraída com outra coisa, melhor. Então, eu acho que antes de pensar em como estimulá-los a ler para as crianças, precisaria conscientizá-los do quão fundamental é o tempo de doação, de convivência gostosa para o familiar com os filhos. Muito bem. Dilão, o que você acha dessa questão? Olha, Odio, Suzana, eu sempre converso, quando falo com pais em escolas, e mesmo quando falo com as crianças, lembro para eles aqueles momentos iniciais em que a criança, ela deixa de só mamar, ou no seio da mãe, ou na mamadeira, e começa a ser introduzida as comidas, os gostos, enfim. Se o ser humano precisa ser ensinado a comer, que é algo fundamental, é substancial para o seu alimento físico, para o seu crescimento físico, para o seu desenvolvimento biológico, enfim. Os pais, as mães, principalmente, precisam ensinar as crianças a comer, a provarem comidas diferentes, frutas, selecionam alimento para as crianças, e até nesse momento de ensinar a comer, elas se usam da metáfora da poesia. A colher se transforma num avião. Olha o aviãozinho. Se este ato tão natural, tão biológico, tão crucial para o ser humano, precisa de um intermediador, precisa de um alimentador, precisa do famoso mediador, por que a leitura, que é um ato mais complexo, que é um ato de complexidade intelectual, de complexidade, enfim, lá, de absterção, de abstração, não vai também necessitar deste mediador.